A ranger que bate forte na região está na área, pra fazer você endoidar. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bem-vindos a mais uma apresentação do maestro DJ Valdo Alves. Bora começar! Sempre em nome de Andrei da Loja Freestore. Um representante da Duke Golden em Curuçá e Marapanim. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marapanim e Curuçá. Evaldo, o homem que comanda a Duke Golden na Ilha do Amor. Salão do China, cuidando da beleza do povo curuçáense. E conveniência do Edson. Bebidas especiais, a sua parada obrigatória, antes da curtição. Vamos nessa, maestro DJ Valdo Alves. Vamos nessa! O show é com você! É sempre bom estar em Marapanim! Hoje é sexta-feira! O DJ! Oi! Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Sexta-feira desliga o celular ainda, amor! Apaga tudo, apaga tudo. Só que nem tem hora pra chegar em casa ou dá um grito! Apaga tudo, apaga tudo! Apaga tudo, apaga tudo. E a gente começa a abraçar com muito carinho em todas as equipes, os fã-clubes E mais uma vez, estão superlotando no limite pub aqui No bairro do Abacate, Marapane, obrigado Angel e Josiane pelo convite O meu parceiro Rony, Nayara Hoje trazendo realmente A nossa range um pouco diferente pra galera curtir demais Valores de hoje, caia na real Aqui a Bouguini vai ter cungu de fang pra as meninas No limite Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém E aí, vão pressão Eu sozinho boto minha vida em perigo O meu parceiro, ele quer estar com a gente Os amigos da Love dos Brothers O Maicon tá comigo também do Xavá Tá de volta aí O ponte da galera, viu meu? O ponte de Chubiba Com novidade pra galera, viu? Acabou a semana, já é final de semana É o parceiro Breno aqui de Vegas de Vista Alegre Hoje é sexta-feira Hoje, Angel, ele veio com uma saca de dinheiro Breno das tops da equipe Vegas De Vista Alegre do Pará Só quem não tem hora Pra chegar em casa Joga pra cima Bate na palma Joga pra cima É o melhor lugar pra te esquecer Tua irmulé Já vi que vocês estão filhos de rock doido hoje, né? Tua irmulé Bala de prata Bala de prata Bala de prata Tua irmulé É o melhor lugar Chama então Chama então Chama Vem, 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 vem Vem, vem, quer esquecer sua ex-mulher Vem, vem, vem Alô parceiro Gaia, meu padrinho aqui, frente a frente Leandro Oliveira, o nome dele O meu padrinho Moisés Recém-formados Em pedagogia, viu, meu? Tô sabendo que o Val Pressão tá bem A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Té que surto Bora, Gaia, Zé O Evandro Polgagrana tá comigo aí, Evandro Esse tem nome Família, os primos de Vista, né, que do Pará comigo também Um abraço Família, os primos de Vista, né, que do Pará comigo também Os primos de Vista Alegre do Pará Seguidores do maestro DJ Valdo Alves Só pra aquecer, Geraldo Juan, fica no diazão O João, meu grau não falta nenhuma, meu irmão É verdade E o Gil Robson veio, cadê ele? E a família de Jusatão Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver O Gordo gosta O Paredão Madrid Alô, novinas de Brantão, vai Olha que tá reduzido, viu? Olha que tá reduzido, viu? Fechou a parceria, viu? E o detalhe com os dois Querem conquistar o mundo Essa dupla tem história, viu? Vai, mano! Tôzinho de engraçado, meu amigo Olha, Juan, a gente ficou devendo hoje Meu padrinho Rodrigo Marques não deixou a gente Espetinho do Juan Fígado de aço Parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves Do Vanguard Joga a mãozinha pra cima Faz o chifrinho Faz o chifrinho Bora se diga Tá apaixonado? O quê? Babaca Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos O nome dela aí, Gil Josiane Obrigado mais uma vez Apaixonado? Babaca Bala de Prata Agora é o Bala de Prata na parada Cinco minutinhos Bala de Prata É buzido o rolê daquele jeito que o povo gosta, né? Ó, ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar E hoje sábado o Gordo tem a live dos mestres, meu irmão O meu parceiro Felipe Bressão E o Gordo detonando as melhores pra galera Ela já falou e mandou esplanar Bora começar, 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 começar Acelera o maestro Sexta-feira, bala o limite Começando! Sua graça e sua energia é a coisa mais vinda Energia positiva Quem vai sair daqui depois da última joga tudo no alto Dois passinhos pra lá e pra cá É o maestro Valdo Alves, Irã Marajó, Felipe Bressão, Neto E o Bala Bala de Prata É o parceiro Cristiano Alves, muito obrigado Esse é o meu considerado também E aí, Luga, galera de Bacuritela E a família Jackson Aquele abraço do Camarote dessa festa Aquele abraço do Jackson O Jessé, toda a família É a forma do aniversário do Breno Breno das tops E aí, Breno? Meu padrinho E aí, Evandro, da família Pouca grana Todo mundo ama o Cris Domingo agora o Rio do Cera Rock dos Dozema E o Paraná do Chavada É a volta do Rio do Cera Voltando aos poucos E o meu parceiro Maico Convidando todo mundo Dois passinhos pra lá e pra cá Ora, a gente corre no bar Pega tua cerveja Até porque Está estúpida mesmo em geral E todo mundo comprando Cerveja de qualidade E ela está, está movimentando Está, está movimentando Está, está, está movimentando E ela está, está movimentando Bora, o Padrinho Caia O Rock em Guarajamba Rodrigo Marcas É o nome de você Para aquecer Lá vai fundo É o big show DJ É o Marcelo Ruiz Direto de São Paulo Com a galera aqui de Bacuriteu Todo mundo junto e misturado Já falaram que só fomos de manhã Meu irmão, pelo amor de Deus E o Bala de Prata Está na área, Rony Explode o bagulho E a família Aranha Sabe, dá no segundo Um abraço, um alto pra vocês Segura Pura, paredão O Maneco da Isona está comigo aí, Maneco E aí, Brino E aí, Brino Obrigado, Daisy Mais um beijão pra você, viu? O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrastando Toseira de garçada, mamãe Chama, porra O Elio Tubarão Pequino também O Maneco das Sondas O que acontece em Vegas Hoje tiveram gostei O nosso Bala de Prata Para o camarote Eu tô bebendo Com a vontade Para o camarote Eu tô bebendo Com a vontade Traz a maquininha Que hoje eu faço Serenade Traz a maquininha E tá vindo o casamento Do Aranha Sauri Te segura Que faz ele mais, irmão Traz a maquininha Que eu faço Serenade Eu vou pegar Ela fantasia Ela te rir Depois de morrer É o padrinho Rodrigo Marques Aqui comigo Obrigado, ele É sabendo a gente Muito bem Como sempre É o homem Da Belinda Na região A Tati também Não para não Põe a pilota Ela não falta Uma quando mais E ela já falou Já falou Fala aí Tati Não venha me buscar Que eu tô de rock agora Não venha me buscar Ela já falou De rock agora Meu rock só termina Quando o Valdo vai embora Joga pra cima Bate na palma Joga, joga Quem não tem hora Pra chegar em casa Eu tô com saudade Eu tô com saudade De ti Deixa louca Me beija Sra. Eu tô com saudade O nome do Valdo simpriz O nome dele é Felipe O nome dele é Felipe Presen Olha o gol do Veio com uma saga de dinheiro Do Paraná Bora, Rodrigo Rodrigo Marcas Rodrigo Marcas A marca que você veste O representante da King B em Marapanim e Curuçá. O Valdo da Perina hoje, rapaz. As novidades daqui que me chegaram. É só procurar o Rodrigo Marques, tem muita novidade pro povo de Marapanim e Curuçá. E a família! Do Lava Jato, do Feineus. Bora, maluquino! Joga tudo pra cima, família! Eu bordo só do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quando só do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai! É, DJ Júlio Salles Agora é o Bala de Prata na parada Bala de Prata Agora eu vou passar a vez Obrigado, Rony, Nayara E aí, Barajão! Homem vai pra cá, metá! O Decão da Ambev, do nosso CB, meu irmão, tá com a gente Ele chegou Vai representar hoje Vai bebendo muito mais do grau Fala, Becão! 9, 10, para, depois joga na minha carifaz 9, 10, para, depois joga na minha carifaz Toma, 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 toma Ela já tá embrassada, ficheirinho, dá, lá, lá Bora, família Pogagrã Arnaldinha passa mal Arnaldinha passa mal Faz aplodição pra mim O Evandro veio hoje, todo mundo reunindo A língua da casa roda Farmacê, 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 farmacê Ela já tá embrassada, ficheirinho, dá, lá, lá Ela já tá embrassada, ficheirinho, dá, lá, lá Arnaldinha passa mal Arnaldinha passa mal O nome dele é Nicar A posição pra mim Que eu entre com o quente A vida da casa roda Farmacê Aquece tuba, 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 aquece tuba Aquecendo, aquecendo, aquecendo No limite E a família que veio de Marundá também Aquece tuba, 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 aquece tuba E aí, mentira! Eu sei que tu não vinha hoje, dá um abraço. Bora aí, Jão! José Nuno dele! Bora aí, Adéu! Hoje, sábado, tem a nave dos mestres, viu, família? Tá bem com o Juan também! Tá bagão, peguei, men! E aí, Juan! Aquece tudo, aquece tudo, vai, 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 vai! E aí, Adéu, considerado! Esse é demais, meu irmão! Vamos ver! Vamos esquentar! Vamos esquentar essa festa, DJ! Vamos esquentar essa festa! Pra chegar em casa, joga pra cima, essa parte na bomba! Joga pra cima, essa parte na bomba! Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai! Ela vai pro rock doido, até o amanhecer! Quando chega de manhã, liga aqui, é no limite! Ela vai, 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 ela vai! Família Osmalas de Vista Alegre do Pará! Chegando hoje, a bigazira, o bidel! Cadê o bidelzinho, hein, meu irmão? Família Osmalas de Vista Alegre do Pará! Tô com saudade! O quê? Daquela sentaquinha de tudo! No limite, puro! Tô com saudade! Daquela sentaquinha de tudo! Aquece tudo! Ô, moça, coloca bem devagarinho, garota! Bate a bunda forte no zaquão, moça! Coloca bem devagarinho, garota! Bate a bunda forte no zaquão, moça! Coloca bem devagarinho, garota! Aquece tudo! Vai, 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 moça! Sempre o nome do site Melo de Brasil, Melo de Pará! Canal Master, CD de YouTube! Top das aparelhagens, Melo de Belém! E aí, Sandro Souza! Ô, moça, coloca bem devagarinho, garota! E agora? Ô, moça, coloca bem devagarinho, garota! Maestro DJ Valdo Alves! Moça, coloca bem devagarinho, garota! O diabo da ponte! E aí, Fideira! Moça, coloca bem devagarinho, garota! Tem alguém do Pai Sandro aí, tem? E quem é do Remo, faz barulho! Você não tem coração! Tem alguém da Tuna aí? Tem, tem, tem! Tá galejado, tanta decepção! Mas vem, vem acreditar! Calma! Eu acho que o Pai Sandro vai ganhar amanhã, eu acho! É, foderam, mas falam! Os parceiros me dirão o Juan Lima Olha o Neto por aqui também Fala mulher Sandra e Lina do recreio Derrumando muito chope com o Valdo Gostoso, gostoso É, ele coitou e endureceu e a novinha ficou louca Os irmãos Falou, falou O Rafa também, o Bida O Bicho Ferrari, todo mundo Seu gostoso, gostoso DJ Bicho Ferrari Ela sentou no Lohan, que é maravilhoso Ela sentou no Lohan, que falou, falou Seu gostoso, seu gostoso, gostoso Bora, Sonomi A base de hoje não vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabalé A base de hoje tu não é mais rapariga Você não vai ser minha mulher A torcida All the time to keep you up my mind All the time to keep you up my mind Só quem sabe canta Quer ouvir O meu parceiro Renan, homem da produção do áudio Do arranjo de Barra de Prata Produção do Barra de Prata com o Renan E aí, Renan, um abraço do Valdo Só vocês, vai A base de hoje não vai ser minha mulher A base de hoje tu não é mais rapariga Pega a visão Pega a visão Gerente Manderson WR Produções Um abraço pra você, Mane Sabe que é nós, irmãs O meu parceiro Moacir E a família de Salva-Terra Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Vai fogo, vai fogo, vai fogo Levanta a mão pro alvo e daí sal, sal Levanta a mão pro alvo e daí sal, sal Fogo no parque Quando ela vira o puteiro Então fogo no parque A manhã vai ter Um encontro dos paredões Do nosso Guarajubal Felipe Pressão em companhia, Filipinho Ou tá sabendo que tu vai arrebentar por lá, meu garoto Vai! É vulgar na dona de plaza Tem alguém de fuga aí hoje? Tem, 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 tem Tem um empresário Caiá aí em região É pássaro do Lins! Põe a mãozinha pra cima e grita Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ai, sei lá Sal, sal, sal As caras de mal Sal, sal As caras de mal Bora nos julgar Juan Figa do Lins É seu nome dele Bora nos julgar E aí, Juanzinho! E aí, moleque doido Mostra como é que faz Meu pai, moleque doido Mostra como é que faz Meu pai, moleque doido Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá No caqueado, não chega No caqueado, não chega No caqueado, não chega No caqueado, não chega E aí? Toca aquela música lá, véi A música Que tá todo mundo cantando assim, ó Pega o parぁ, pega o parぁ 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 Fala, minha filha, fala. Ela subiu. Ela tá sendo o Juan da Banca Open Game. E aí, Juanzinho? Sabe que é uma... Gatinha, safadinha, o ritmo é meu grau. Novinha, o bagulho é doido e eu vou falar pra tu. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Pode vir na minha casa, você vai ganhar piru. Família Aranha, são! Gatinha, escuta o meu papo. O Didi pega bolado, bota tudo e frangaçado. O Didi pega bolado, bota tudo e frangaçado. O Didi pega... E a banheta e a urinação. Continuação, Aranha Salve no pôde do gelo, meu irmão. E de todos os tempos, o resto, é o resto. O maneco das ondas. William Esbarão. Alô, pinguino. Esse pinguino é moleque novo. Eu não preciso de ninguém. Pra fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém. Pra fazer merda comigo. Eu. Eu sozinho boto minha vida. Tia Ceni Júnior. Eu sozinho boto meu... Rock da Família Vegas. Eu sozinho boto meu... E o rock do Josimar Breno. E o rock do Josimar Breno. Todo mundo tá combinado. Vista alegre, baixo, froninho. Breno das tops da equipe Vegas. De Vista Alegre do Pará. Eu quero ver vocês cantarem agora, viu? Eu quero ver vocês cantarem agora, viu? Joga a mão pra cima e dá lição. Sal, 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 sal. Vai, moleque a doida, vai, vai, moleque a doida, vai, 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 vai. A chuva cai lá fora, nós dois tá quisendo. Segui isso selvagem, coisa de uma vez. Peraí, peraí, peraí. Sextão demais hoje. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na contagem comigo. Um, dois, três. Lá vai, fogo! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Joga a mão pra cima e chama. Joga a mão pra cima e chama. Vocês estão demais hoje. Os parabéns hoje. É pro pequeno Guilherme. Alô, Guilherme, parabéns pelo seu aniversário. O Jefferson também, a Flávia. Parabéns, Guilherme. Felicidade pra você. Nossa, parabéns hoje também. É pro nosso amigo Paulo Navarro. É pro nosso amigo Paulo Navarro. É pro nosso amigo Paulo Navarro. É pro família Roque Sauri. De Curuzalo, Paulo Navarro. Muitos anos de vida. E quem não tem hora pra chegar em casa. Joga pra cima, bate na palma. Joga pra cima, bate na palma. O Valdo Alves tá tocando e o rock tá no grau. O Valdo Alves tá tocando e o rock tá no grau. Tudo certinho, meu parceiro maestro. E o limite por brinjar naquelas emoções. E a galera vai chegando na moral pra você. Alô, meu parceiro Vitor dos Polêmicos. O meu parceiro Tocinho de Caçada, obrigado a você que veio. Marqueteiro da nossa terra do canibão. Terra do canibão. Só quem não deve nada pra ninguém, joga a mãozinha pra cima. Que eu quero ver, que eu quero ver, que eu quero ver, que eu quero ver. Hoje o rock tá no lugar, o maestro joga. Bora pra cima. O meu parceiro Juan fica do diaço. Expedinho do Juan. Expedinho do Juan. Fígado de aço. As meninas gostam muito, né, meninas? E aí, Pitão! Você é a minhazinha dos malas. O meu parceiro DJ Cassi. O meu parceiro de Pacuri Teu. Obrigado você que veio. Alô, Juan. Bacana o Open Game. Família Osmalas de Vista Alegre do Pará. Me provocou, tudo mudou. O Homem dos Polêmicos veio também, ó. Parece um duro, toca do amor. O que eu mereço, um recomeço. E aí, parceiro Vitor! E vai ser feliz. Alô, Vitinho, você que veio, Vitinho. Vitinho. O que eu mereço, quero fazer. Esse maluquinho, realmente. E eu ser feliz. O que eu mereço. Quem tá afim de beber? Amar e ser feliz. Olha como é que é. Mas como é que faz? Mas como é que é? Como é que faz, ó? Para tudo, para tudo, para tudo. DJ, põe aquela música assim, ó. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Joga a mãozinha pra cima. Não era nossa hora. Minha menina, eu te peço. Então volta. O meu parceiro Robson. O meu parceiro Tocinho de Caçaro. Deixa o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço. Grita, mulher. Vai. Ai, 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 amor. Canta, canta. Desde que te vi. Por baixo, eu senti. Grita, mulher, pra mim. Vai. Vai. Ai, 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 amor. Eu quero provar. Minha noite. Bora tomar uma. Essa é aquela que dá sede. Essa aqui é aquela que dá sede. Meia noite. É meia noite. Todos dormiram. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso. O meu parceiro de neguca do Paredão Jackson. Meus dedos tocam, meus teus. Minha boca cola. O meu parceiro Guga. E o meu parceiro Bruno Eletrizante. O machinho que está pronto. Lá de uma cura e teus. Se quiseres acordar. Considerado das tatuas. E sua primeira dama, Luciana. Essa é considerada demais. Vou gritar. Dá um gole na cerveja. Bora cantar. Você que vai amanhecer. Vai. E a minha vida inteira. Eu vou estar. Só vocês. Só vocês. Só procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar. Bebeto agora, moleque. Me entregar. E aí, Bebeto Prime. Baby, eu adoro a tua maneira de amar. A Natália Clarice, lá de Vicha Alegre, o maestro. Meiras pra te agradar. Te beijar. Te amar. E me entregar. Toma covarde. Toma covarde. Só quem tá feliz. Levanta a mãozinha pra cima que eu quero ver. É um tipo de música pra você tomar toda sexta-feira no limite. Bala de Prada, Valdo Alves. Show. Não quero mais nada. Com teu carinho é tudo que eu procurava. Eis a mulher que... O Josene gosta muito, é o Josene. Eu sei que é difícil assumir uma reação. É a família no limite, Pub. Bar no Limite, Pub. Famílias polêmicos. De Vicha Alegre. De Vicha Alegre. E foi contigo. Ei, Begina. Se não encontrei. Olha as coleguinhas sem ressaca chegando juntos. Obrigado, menina. Alguém é eu. Tenho certeza que o amor foi feito pra mim. Canta, canta. Canta certeza. Obrigado, Chine. Foi feito pra ti. A Stephanie. Não vá duvidar. E a Morena. Sem duvidar. Amor, escuta. A Eliette também. Eu para. E a Carina. As coleguinhas sem ressaca em pé. Certeza que eu fui feito pra ti. A minha princesa, você foi feita pra mim. Não vá duvidar. Ninguém duvidar. Amor agora é só tu e eu. Para sempre tu e eu. Para me cantar. Alô, Enjão. Eu compareço com a Josi. Abrindo, Enjão. Aqui no mar. Aqui no mar. Aí meu parceiro é deconsiderado. Cada virada é uma golada, garoto. Quero ver vocês agora. Vocês, vai. Quem tava com saudade do rock doido, vai cantar comigo bem alto, vai. Eu sempre brindei meu coração pra fugir. Só quem tem um coração muito forte vai cantar essa música. Canta, canta. Vocês agora, vai. O Anayuto e a família do Guarentão. O que é o amor? Você! Pra o quê? Que eu tô na tua. Que eu amo, eu amo vocês de verdade. Fá! E o maestro junto com o F10, Massagrão. Esse aqui sabe de quem é? É do boneco Tato, considerado as tatuas. Considerado das tatuas. E sua primeira dama, Luciana. O meu parceiro DJ Felipe Impressão. O meu parceiro DJ Inica. Bora Inica. Olha o nome da emoção, Inica. E aí, gordo! Para não, Matrix! E a live dos mestres. A live que tá conquistando o estado todo sábado. Só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Os amigos de Salva a Terra, o Aguinaldo, toda galera. A saudade que me... E aí, não! Ainda tem o seu nome. O anda, banca, ou peguei? Também tem o seu nome. Mostra a tatuagem, mostra. Escrito no matatinho. Aranha, salte! É o nome da emoção! Junto está seu nome. E aí, do quê? Ainda tem o seu nome. Amy. Eu também. Também tem o seu nome. Tá escrito! Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Amém! Amém! Toda a galera da doce está comigo hoje aqui no Limite Bum. Limite Bum. Limite Bum. E a família de Maru tá aqui com a gente. Obrigado você de coração. Vem, meu irmão. Só você! A Sandra e a sua irmã marcando o presente. Você, amor. Eu vou estar perdido. Só você, a gente vai. Baby, amor. É muita curtição. Oh, oh, oh. Sou o teu único. O nome dela é Alzi Carvalho, viu? Lembra esse nome, viu? É um nome que tem realmente história e tradição aqui na Terra do Galenão. Oh, mas tu é... Canta, canta! ...eis minha raiz. Só vocês! Só vocês! Porque tu és o meu... Oh, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu... Por quê, por quê, por quê? Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu... E o sábado, o mestre! Oi! Tem a reabertura do nosso pote-shop lá em Vila de Valentim. Com a abertura oficial do nosso parceiro DJ Valpressão do tremei tudo vanguarda de Curuçá, garota! A AR-15, disparando a sua... A organização de tudo, meu parceiro DJ Máico Digital! Pois a mulher que eu sempre... Obrigado, Tati, você que veio, toda a família do Pare Não Bob. Que linda! Brevemente vamos estar firme e forte com vocês, viu? Porto de deixar... E aí, Juan, fica no dia! Contigo eu sei que posso confiar... Esse é o maestro DJ Valdo Alves! Valdo Alves! Humildade, respeito e profissionalismo absoluto! O limite público para o bebê! Vai achando que é fácil conviver com a dor... Esqueceram graça... E aí, forrozeiro! E aí, forrozeiro! Vai achando de boa... Os forrozeiros... E os corações apaixonados hoje no limite público! E aí, forrozeiro! Quando a saudade bater... Você vai chorar, vai beber... Aí, Branca! Obrigado você que veio! Alô, DJ Guga! Eu vou falar que não quero... Beijando sua boca... Tirando sua roupa... Mas em quatro areias... No quarto escuro... Você vai ouvindo... Eu te amo por segundo... Eu vou falar que não quero... Beijando sua boca... Falar que te odeio... Tirando sua roupa... Mas em quatro areias... No quarto escuro... Você vai ouvindo... Eu te amo por segundo... Paredão Bala de Prata... De Curuçá... E aí, meu parceiro DJ Neto! E aí, meu parceiro DJ Neto! O meu parceiro Juan da Branca... Open Games! Obrigado você que veio, garoto! Esquecer um ganho... Obrigado o Joyce, a Dani... A Leia... Amigos do camarão... Eu te amo... Trocar o meu bebê... Bora beber! É errado, mas é gostoso... Ela tá me deixando louco... O parceiro ali do táxi, lotação... As coleguinhas se ressaca no segundo... Ela tem namorado... Preno das tops da equipe Vegas... De Vista Alegre do Pará... E a família Aranha... Ação de bebê! O cara nem sonha... Que ela vem me ver... Atrás de trazer... O Maracuçambra é a sua primeira... Dá um gole na cerveja e canta agora, vai! Estresse... Só quem tá feliz e manda a polícia... Ele soubesse... Que sou eu que tô tirando o seu estresse... Imagina... Imagina... Se ele descobre... A marquinha que eu deixei no teu cangó... E aí, mentira aí! Fica comigo, meu merda... Os corações apaixonados... Tire o adeus da... Aí, meu parceiro de DNK... Meu parceiro foi de vibração... Não me entregue a som... Alô, Irã, Barajó... Dá um chega no Barra, bem dinheiro... É o porquê... Eu preciso de você... Meu parceiro é deconsiderado... Lembra da nossa canção... Dos nossos sonhos... Domingo, teu maestro, vamos lá... Você pique a teua... Num pá do Francisco... Rock do Josimar... Espinsauri... Padre de impressão, Rodrigo João... Domingo, é pique a teua... Quando sai, Marapani! Sai, Marapani! Meu, meu, não te agradeço... Que eu tenho tanto medo... De ficar sem o seu amor... E pra sempre ser o seu amor... Bora de casa! Isso é Viva Dance! O meu parceiro, Nego Bandoleiro... Valdo Pressão! E aí, Val? Bora, Breno das Topes! Falou que Vini tá aqui e não abandona nunca! Por onde tu andas... Que não vem mais me ver... Pra tocar! Em Moana! Do Açougue do Neve! No mesmo lugar... Espero por você... É desse jeito que a gente vai bebendo mesmo... Não tem jeito não... É verdade... Eu te acompanho... Onde quer que vá... Se tu trouxe a primeira... Não, Malu Gordo! Puxa ela pra dançar, Gordo! Vai, Gordo! Se bata a saudade... Se bata a saudade... Vem me... Aí, meu parceiro Cristiano Alves! Obrigado! Obrigado você que veio, Cristiano! Vou te amar... Vou te amar... Vou te amar... Vou te amar... Vou me chamar de papazinho... Oferece pra ela, Pitel! Vai, vai! Vou te amar... Vou te amar... Vou te amar... Me chamar de papazinho... Quando você desce lá... Por onde tu andas... Que não vem mais me ver... O homem que libera tudo... Tá na hora, meu parceiro Léo Riveiro! No mesmo lugar... Faltava você aqui, Léozinho! Vem te amanhecer, viu, né? E aí, Miguel Alto... Tudo tranquilo por aí, meu compadre? Eu te acompanho... CD que vai tocar por lá... Adelson do Ponto do Frango! O Adelson tá muito pavulagem... Antes ele vinha no comando... Dá um abraço na gente... Mas agora não! Se bata a saudade... Só copiando ele... Me procurar... Fala pra ela, Evandro! Vou te amar... Vou te amar... Vou te amar... Chama ela no colinho, vai! Vou me chamar de papazinho... Quando você precisar... Vou te amar... Vou te amar... É pra beber... Vou te amar... Chama ela! Vou me chamar de papazinho... Quando você precisar... Sem modéstia... Aumenta o som... Me prepara o piquinho aqui... Vem aí! É pra tocar nos paredões... Em todo o Brasil! Parei, vencei... Mas se travei... Será? E agora eu vou passar a vez... Se você não tomou a primeira hoje... Eu te convido agora... Pegue a primeira... Vai, vai, vai... Vai, vai... Não vou não... Já despeciei a gata que eu tava... Eu vim aqui... Fui pra beber... Bora, Léo Ribeiro... Bora começar... Cê tá batendo muito... Mas com o drag... Só vocês! Enquanto o sol do marejão toca... Cê gasta o seu batom de cereja... Eu bebo... Cerveja... Cerveja... Enquanto... CD Junior Rock do Josimar... Cê gasta o seu... Fabinhos Vegas... Vista Leg do Pará... Prepara tudo, Breno! Eu bebo... Cerveja... Eu bebo... Cerveja... Eu bebo... Cerveja... Que tá com saudade... Tá me procurando... Enchendo de rambar... Daqui a pouco ela tá... A Neguna... E o Nego Bandolei... Eu sou louco e sem coração... Pensei que tu num vinho, viu, Nego? Nego Bandolei... Espedinho do Juan... Só vocês, vai! Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro... Meia-noite tô aí... O meu parceiro... Nonato Lobo... E a Dani Oeiras... E o Rafinha... E eu tô te olhando... E te desejando... Amigo Rui... De Zambuluga... E o seu marido... E o Bruno... Os amigos do Paredão... Jackson... Lá de Maculiteiro... Você tava carente... Pois já me falou... Mas na verdade... Foi ator... Quando a gente fez amor... E o Juan... Open Games... E tem meu WhatsApp... Quando... Pode... Se sentir carente... Ou lembrar da gente... Me chama que eu vou... Cês tão demais hoje, viu, gente? Indo só para a sala... Na rede armada... Dentro do banheiro... Embaixo do chuveiro... Ou na sua cama... O nosso parceiro... Faz amor... Tocinho de Engaçado... E o meu parceiro DJ Val Pressão... Estrada em cima em nome de Rodrigo Marcas... A marca que você veste... Representante daqui... Que bem o look do Valdo hoje... É a Belina que conquistou... O estado do Pará... Free Story... Carapó... Representante da Duque Gondem... Em Curuçai... Marapania... André Sussan... Lá em ponto... E volta do Duque Gondem... E do Amor... E a Trabioca... Embarca Arena... Salão do China... Vem comigo aqui, vem... Falou que eu tô com nojo da tua cara... E não quero te ver... Vai dançando... Vai dançando... Eu não resisto... Eu queria dizer não... Mas não consigo... É só ligar... 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 E eu vou correndo... Preparar tudo... José... Leandro... E eu vou correndo... Só basta você me ligar... E eu vou correndo... Que saudade dessa galera... E aí boneco... Essa noite não sei não, meu legal. O Brasil não sei. O Paulo tá tocando a F10 e o Maestro Jundim. 188. Elas BPM está batida no seu coração. E as emoções estão começando. O meu parceiro Juan Ficado de Aço. O meu parceiro Dodinha lá de Curuçá. Galera de Curuçá invadindo. Duvido você não beber agora. Sinto saudades. Sinto saudades. Por a gente não me vê. Eu só queria uma chance pra te provar. Poxa, tu vai me fazer feliz? Eu vou te fazer feliz. Nem que seja só por uma noite. O maluquinho do Lava Jato, o Fé em Deus e o Curuçá e se representam também. No Mato Novo, a Tânia Oeiras e o Rafinha. Só vocês agora, vai. Só vocês agora, vai. Porém, não pago o preço que faz. Mas se você quiser, é só prazer. O meu parceiro Binho Dona. E o meu parceiro Jorginho lá da Matinha, garoto. O meu parceiro Jorginho lá da Matinha. 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 Jorginho lá da Matinha. O meu parceiro 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 Jorginho lá da Matinha. Todas as noites eu. O Gabriel Jorginho lá da Matinha. O meu parceiro Jorginho lá da Matinha. O meu parceiro Jorginho lá da Matinha. E aí, Gabriel, um abraço vão. E você partiu, mas aí. Só quem sabe canta. Quero ouvir lá. E quando a chuva tá. E aí, Evandro Pogarão. Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo. Quando a chuva troca em mim. Um amor vento sobra uma brisa. Volte pra mim, meu amor. Segura o coração aí. Beijo de amar. Preciso o quê? Preciso o quê? Preciso, preciso te amar. Pega tua gelada, vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. O Killeboy também. O meu parceiro Jorginho. Marca do Belo Tito no Brasil. Nego Bandoleiro. Espetinho do Juan. Fígado de aço. Parceiro Neto que gosta dos polêmicos da vila. Esse não abandona de jeito nenhum. Ele veio. Junto com o Pitel, a piacinha dos malas. Olha, eu fiz a vinheta de vocês, ouviu? Tá chegando ela completa, Pitel. Aguarda só. Família Osmalas de Vista Alegre do Pará. Mas por verdadeiro que uma flor, você não sai da... O meu parceiro Eduardo Bebidas. Chuchinho com essa primeira dama, Gleice. Me trocou por um alguém. Amigos de Capanema, toda galera que vem. Obrigado você de coração. Minha vida dedica. Você. A esse amor que não valeu. É parte do coração. Eu te guardei. Nas lembranças de mim. Só pedra da combate. E as emoções começando. Saudade, sinto, sinto, sinto. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. O meu parceiro Juan Ficado de Aço. O meu parceiro Gilvão Mil Graus. E o meu parceiro José. Bala de Prata. Bala de Prata de Curuçá. Teatria tem um lançamento. Agora já saiba aí. Maldon Alves. A noite sozinha. Prepara que vai ser um super show. Gilvão Mil Graus. Te juro. Vem outra vez. Bora, Gira. Meu irmão, pelo amor de Deus. Alô, Rune. Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Mas não põe nessa aqui. Olha o coração aí, Valdo. O parceiro Guga aqui do lado. Família Jaqueson de Macuritê. Alô, tô só o Jessé aqui. E o Jaqueson também. E as meninas que gostam muito dessa música aqui. Canta vocês, vai, vai, vai. Eu sempre... Os dias. Os dias felizes. Juntinho, vai. Que passamos juntos. Lá em Marudá, na Praia do Limbre, Agudo Ar. Marcou meu viver. Marcou, não foi, marcou, não foi, não foi, não foi. O tempo passou. A palavra dos mestres vai ser... Domingo, dia 23, desse domingo agora, viu, meu? O Gordo. Felipe Pressão e Companhia. E a produção do Paredão Motrix. É Gordo e Companhia, cara. Só quem sabe canta, quero ouvir, quero ouvir. O lançamento do novo Renan Sáudio. Chegue no top do Rubi Light. Carlos Henrique, a Janicinho Moe, o Marqueiro Show. Você não pode perder. Em Guarajuba. Para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Como não beber? Aquelas que não seram. O Maigo Digital. E a família do Pondchop. Para recorrer. Tá voltando com força, mas... Para recorrer. E agora? Uh! Uh! Nonato Lomba, Danioeiras. E o Rafina no segundo. Bala de Prata. É verdade. Breno das tops da equipe Vegas. Foi como no filme. Moisés Davi. Eu, eu tirei. Leandro Oliveira. Depois me empreguei. Parecia. Angel e Josiane. Mas quando a cor... Bar no Limite Paz. Obrigado, Deise. E você e todas as meninas aí também. Meu Deus, por que ela... Te encerrar. Canta, canta, canta. Uh! 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 Saudade, 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 saudade. Que saudade. O destino foi rebelde. Levou você... Hoje é aniversário! Onde você está? Como... Do Manuka. Vai ser em Guarajumal. Vai ser um sucesso, Bolagono. E aí, Léo Ribeiro! Ela está de volta mais uma vez. Banda! O meu parceiro voando o Open Game. Tamo juntos, caro. Tamo juntos, caro. Foi como no filme. Tudo aconteceu. É só pra curtir hoje, cara. Eu te dei um beijo. Depois me entreguei. Parecia o sonho. Um, um, um... Já tá no CEDEUVI! Bora tremer, bora tremer. Treme, 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 treme. Balançando, balançando, sacudindo, estremecendo, tudo, 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 tudo. Fabiano 12, já no segundo. Obrigado, família! Vindo dos ponemos, que gosta. Bora, bendito! Chegou, do som do povão. Começou a construção. O poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som. Moro negro, você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Bora, rua! Vou conseguir o melhor da noite, mas vou no moro negro, todo mundo vai. E é o bala de bala na terra do carimbão! Com as emoções! Olha, Fabio, me lembro do paladão Chavada. Lá no bar do Francisco, em SEDE, fez assim mesmo. E tá tocando no estado do Pará. E domingo, no aniversário do Francisco, não vai ser diferente, maestro! E o meu parceiro, o Juan, ficando de aço, já marcando presença! O Juan não pode faltar hoje, ele tem o nome, irmão. Dia 28, o Juan, o Juan, se mata, chega! Toma, 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 toma! Meu caqueado, ué! Simbora, bora, 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 bora no limite, bora, bora! Vambora, bora, bora, mano! Junta logo os teus panos! E a baladeira, o popopo, já vai zafar! Te passa logo o estado, aquele passe... CD que vai rolar no Jackson, meu irmão! O lado se manda, vê se não esquece o paneiro de parte... Professor Moisés e Professor Leandro! O piqueá misturado com maniçoba, faloco na gororoba, na viagem pra comer... Ai, Moisés! Ô, boa, gira! Ai, o Leandro fala que ele só lembra do DBT, de tom da segunda-feira da ressaca lá no Rancho Fundo! Quem vai curtir o CD é o Conselho das Tatas, a Luciana! Esse realmente tem história com o Valdo! Bora, moleque, bora, moleque! Sabe o que é nós, mano? Pode crer! Nasceu com meu coração Ô, meu amor! Ô, meu amor! E aí, Caia, meu padre! A vida inteira Piqueira! A gente tem você pra mim Aí, Runei! Pode trazer a catuaba e o cedro, pode? Você é triste E o nome eu disse Que me fez a fé E aí, gordo, só pra girar, gordo! Sei que tu gosta, sei que tu gosta! You turn me inside out Turn me inside out Só no tempo, vai! You tell me what it's all about To make the tears run dry You turn me inside out 4 de junho, Guarajuba Eu tô chegando 4 de julho Vai ser o estou 4 de junho You can see Vou convidar o horário com o Moisés Que eu vou estar em Vista Alegre E depois Guarajuba Pra encerrar a noite Pronto Pronto Chega comigo, vai! Pra registrar no CD, vai! A gente falou, Fábio E a gente vinha conversando A gente ia fazer no CD, realmente Tocando essas marcantes aqui Pra família do Marlon e Minhos Que gostam muito também Só pra gente relembrar um pouco, gente Vai, 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 vai! Quando eu te conheci Minha vida transformou Eu era infeliz E agora sei o que é O meu parceiro é de considerado Felipe Preza Não aceito que tudo acabe assim Canta, Felipe, vai! Sei que tu gosta! Vou gritar pro mundo inteiro ouvir A você, gente, vai! Eu vou me deixar Me perder Sem o teu calor É boneco Não sei viver Mas não vai avançar É considerado as tapas De seguradora, garoto! Quantas vezes a gente não amaneceu Com essa mulher No Vanguard, então Essa música que tocou Que tocou E aí, Umba! Vai tocar no Paranão, Jairson! Eu não acredito Que todo mundo Fica o jeito que eu faço Com você agora Aí, Valdo! A gente não pode esquecer Do nosso produtor Everton Design O homem que comanda Em toda Marabuena e região Meu parceiro Everton Design Obrigado a você! O parceiro Rui que veio de São Paulo Curtiu o rock aqui Do Estado Pará Curtiu o rock do Maestro F10 E companhia Fechar o CD de marcante Com uma música Acho que você lembra, né? I don't believe That anybody Feels the way I do About you now Essa música vale uma golada Na gelada agora, vai! Joga a mão pra cima Bate na palma Vai, 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 vai O nosso amigo particular O nosso parceiro Nego Bandoleiro Bora, neguinho Só você sabe Porque a nossa vida Envolta O meu parceiro Gilvão Mil Graus O meu parceiro Juan Fica do diaço Tudo que eu quero Alô, José Para a Zambete A sua jogada certa Tudo que a gente pode ser feliz Nosso amor não Preno das tops daqui Volta mais forte Salva o teu coração Agora sim, Deise E só É pra tocar tudo Tudo de verdade Entrou o calor E todo o amor Nos meus céus Se t touchou O meu parceiro Ac Female Você ت E todo que a gente pode ser feliz